Os protestos contra o racismo em Portland, nos Estados Unidos, se tornaram violentos e causaram destruição. Vamos voltar com Evelyn Bastos agora ao vivo. Boa noite, Evelyn. Os agentes federais estão aí para garantir a segurança? Oi, Cris. Boa noite para você, para o Sérgio e para todos que nos assistem. Estão sim, viu? Eles foram enviados pelo presidente Donald Trump para reprimir a onda de violência que tomou conta da cidade. Na noite passada, novos confrontos aconteceram e o prefeito da cidade acabou sendo atingido por uma bomba de gás lacrimogêneo que foi disparada pelos policiais. Apesar do susto, ele passa bem. Os agentes federais disseram que os disparos não letais foram feitos porque a população tentou invadir um tribunal da cidade. Segundo autoridades locais, vândalos estão se infiltrando nas manifestações contra o racismo para provocar destruição. Cris. Obrigada, Evelyn.